O primeiro bloco é a gente trabalhar a maestria mental. O que significa isso? Primeiro eu preciso conhecer os meus comportamentos para entender por que eu tenho os resultados que eu tenho. Esse é um bloco importante porque se eu começo a entender a mente, automaticamente eu começo a entender o que eu preciso fazer para mudar os meus resultados. No segundo bloco, que a gente começa, esse primeiro bloco termina amanhã, dia 10, no dia 11 começa um segundo bloco, que é a maestria comportamental. Então agora eu vou, com todo o conhecimento que eu adquiri, com tudo que eu aprendi, agora eu vou mudar comportamentos de vez. Então agora eu vou entender realmente como eu quero construir essa minha jornada de sucesso. Então nesse bloco do comportamento nós vamos definir a meta, nós vamos entender o que é hiperfoco, nós vamos entender o que é uma agenda programada, nós vamos entender qual é o seu perfil comportamental. A gente vai entender tudo isso no bloco, no segundo bloco. E no terceiro bloco vem a prova. O que é a prova? A prova é a gente trazer para cá os modelos, que são aqueles profissionais que eles já têm resultados. E eu quero trazer nesse terceiro bloco pessoas que, mesmo sem experiência, elas conseguiram chegar ao sucesso profissional. Pessoas que, sendo mulheres, elas conseguiram chegar ao sucesso profissional. Mulheres com idade acima de 30 anos, de 40 anos, até perto dos 50 anos de idade, conseguiram entrar no mercado de trabalho. Homens, jovens, sem experiência, homens com idades acima dos 30 anos, o que eles fizeram para chegar ao sucesso profissional? E depois a gente vai trazer, eu quero trazer, quero ver se eu consigo trazer para cá, os diversos cargos que existem dentro da nossa profissão. Então aquele recém-formado que entrou na profissão, aquele professor que vai contar como ele começou dentro da profissão. Eu quero trazer para cá profissionais que foram morar fora do Brasil, foram tentar uma vida fora do nosso país, e lá eles conseguiram chegar ao sucesso profissional. E por que eu quero trazer esses modelos, esses exemplos, essas provas para vocês? Porque aí passa por tudo aquilo que nós estamos trazendo no desafio 30 dias de lives. Que são, primeiro, eu entendo a mente da pessoa. O que ela fez, o que ela aprendeu, como que ela mudou aquela comunicação interna, de, ah, não vai dar certo, é tudo difícil. Pessoas que têm dois, três, quatro empregos, essas pessoas estão tirando as oportunidades, quem está começando. Então tem esse grupo de pessoas que eles, mesmo ouvindo e vendo isso acontecendo na prática, eles não aceitaram esse tipo de informação. Então automaticamente eles mudaram essa informação. E depois tem aquele grupo que mudou o comportamento. Pessoa que se dedicou mais, que se esforçou mais, que não desistiu. Talvez pessoas que viajaram para outras cidades para buscar conhecimento, buscar cursos. Tem um ex-aluno nosso, ele é lá de Belém. O que ele fez? Ele veio estudar aqui em São Paulo, fazer a pós-graduação dele aqui em São Paulo. E ele pegou e vinha sábado e domingo. E ele não tinha dinheiro nem para se alimentar. Ele passava o final de semana à base do lanche. Então ele comia lanche. E ele não tinha emprego, sabe? Assim, na cidade dele ele não tinha emprego. Então foi sempre muito difícil. Mas ele conheceu um outro aluno que estudou aqui no Simas, que também fazia viagens. E esse aluno que viajava para o Simas se tornou o professor dele. Quando ele viu aquela pessoa fazendo todo aquele esforço, aquilo inspirou ele a repetir os mesmos comportamentos, tomar a mesma decisão. E ele pegou e começou também a seguir a mesma jornada. Qual foi o resultado? Ele avançou na sua carreira profissional, se tornou docente, conseguiu entrar no mercado de trabalho, depois ele fez o mestrado e ele fez o doutorado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto